Este domingo foi o marco da 12ª noite seguida de uma onda de ataques criminosos e violência que atingem o estado do Ceará. Ontem, bandidos explodiram uma bomba em uma ponte de fortaleza. Eles ainda metralharam a sede da Guarda Municipal e incendiaram um ônibus escolar no município de Saboeiro, no interior do estado. Até agora, já foram mais de 200 ataques registrados em 44 cidades. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, mais de 350 pessoas já foram presas por suspeita de envolvimento nos crimes. O governador do Ceará, Camilo Santana, sancionou novas leis contra o crime organizado. As medidas que foram listadas começam a valer imediatamente. São elas Convocação de bombeiros e policiais militares da reserva. Aumento na quantidade de horas extras para policiais, bombeiros e agentes penitenciários de 48 para 84 horas mensais. Pagamento em dinheiro para quem fornecer informações para a polícia e que resultem na prisão de criminosos ou evitem ataques. Criação do Fundo de Segurança Pública e Defesa Social. Criação do Banco de Informações sobre Veículos Desmontados. Regras na restrição ao uso do entorno dos presídios do estado para prevenir fugas e garantir mais segurança. Autorização de convênios e parceria com a União e Estados para a sessão de policiais ao Ceará. O Ministério da Justiça garantiu que enviará reforços da PRF para o estado. O número de agentes disponibilizados ainda não foi divulgado. Atualmente, 80 homens da PRF estão fazendo reforço no Ceará. O objetivo é de pelo menos dobrar o número de agentes no estado nos próximos dias.